Ei a baiana deu sinal Olelê baiana A baianinha deu sinal Olelê baiana A baiana me pega, me joga na lama Não sou camarão, camarão me chama Olelê baiana A baiana deu sinal Olelê baiana A baianinha deu sinal Olelê baiana A baiana me pega, me joga na lama Não sou camarão, camarão me chama Olelê baiana A baiana me pega, me joga na lama Não sou Camerão, Camerão me chama O lele, baiana O lele, baiana